Vai! Como é que eu quero subir mais alto que eu puder Sou pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção Para mim, eu preciso de ti, senhor Eu preciso de ti, oh pai Sou pequeno demais, me dá tua paz Faço tudo, largo tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com a minha estrutura, saia todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar sua mente a ti É, porque o senhor é meu Deus Não, faz milaguer em mim Tchau Tchau Tchau